Pisando descalço nesse chão molhado Deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, sem era nem beira Deitado na esteira vendo o luar Pego meu violão, canto uma canção Que já fiz maluco se por a dançar Aquele doce que derrete a mente No desembaraço doce mil cantar Aquela morena de saia pequena Com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza não importa a feira Dia de dodeira e não de trabalhar Pisando descalço nesse chão molhado Deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, sem era nem beira Deitado na esteira vendo o luar Pego meu violão, canto uma canção Que já fiz maluco se por a dançar Aquele doce que derrete a mente No desembaraço desse mil cantar Aquela morena de saia pequena Com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza não importa a feira Dia de dodeira e não de trabalhar Não importa a feira Dia de dodeira e não de trabalhar Não importa a feira Dia de dodeira e não de trabalhar Brinco pelo espaço estreitando laços Eu não tenho fardos para carregar Minha vida é plena Minha vida é plena, não faço besteira Peço a padroeira para me abençoar Escuta o meu coração Pois a minha razão Muitas vezes atrapalha o meu pensar E ele me trouxe o discernimento Justo no momento em que pensei parar Saí do dilema Entre o assunto duro e olho a paredes Prefiro cantar Hoje na natureza Não importa a feira Dia de dodeira e não de trabalhar Não importa a feira Dia de dodeira e não de trabalhar Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, é dia de doideira e não de trabalhar